A frase, somos todos sortudos de poder ter visto ele lutando hoje, não poderia sintetizar melhor a luta principal do UFC 254. Em primeiro lugar, porque Habib Nurmagomedov chegou para lutar contra Justin Gaeth em má condição. O próprio presidente revelou que o cara quebrou um osso do pé e dois dedos há apenas três semanas. O treinador Javier Mendes ainda adicionou que o russo teve cachumba, e esse foi o pior camp que já fez com ele, ou seja, demandou um verdadeiro milagre para levá-lo ao octógono. Em segundo lugar, acho altamente improvável que tenhamos o privilégio de acompanhar novamente um fenômeno invicto em 29 lutas, entregar esse tipo de performance logo naquele casamento que, na teoria, era o mais complicado de toda a sua carreira. E o desenho do duelo, de fato, era dos mais simples. Em pé, Gaeth levaria vantagem. Na luta agarrada e no longo prazo, melhor para Habib. A grande questão aqui é se o russo conseguiria transpor a defesa de quedas do wrestler All-American. Não só transpôs, mas transpôs com certa facilidade. Isso não foi nem o que me surpreendeu mais na luta. Se liga, o primeiro round foi disputado quase que integralmente em pé, e pra mim foi 10 a 9 Habib. Um dos jurados concorda comigo, os outros dois discordam, então oficialmente o campeão perdeu o primeiro round. Mas ainda assim, é incontestável que em pé foi de igual pra igual, sem qualquer vantagem técnica ou de força pro americano. E o que equilibrou as coisas nesse setor, na minha opinião, foi exatamente o wrestling. Porque, como disse na prévia, Gaeth não poderia se dar ao luxo de trocar ereto com guarda alta e desenvoltura, não temendo ataques às pernas e ao quadril. O que a gente viu foi um cara completamente arqueado, em pânico com as entradas de queda do Habib andando pra trás. E ele, que é um cara agressivo, que propõe o jogo, virou um peixe fora d'água. Impressiona também a pressão que o Habib exerce, ele causa claustrofobia nos adversários, deixa os caras encurralados, sem poder respirar. E aí os caras se veem duplamente ameaçados, porque o Habib tem mãos boas, pesadas, e o wrestling é a maior ameaça, é o benefício da dúvida, o cara não sabe aonde se defender. Já na luta agarrada, passeio no parque, mamão com açúcar e mel na chupeta. Duas quedas tentadas, duas quedas convertidas. No primeiro round, Gate já foi salvo pelo gongo, porque tinha ali um armlock encaixado no momento em que o árbitro interrompeu. Eu chamei atenção aqui no canal durante a prévia que se o americano fosse quedado e não conseguisse levantar imediatamente, poderia faltar jiu-jitsu. E foi exatamente isso que vimos logo no início do segundo round. Habib quedou, passou, montou, tudo muito justo, tudo muito técnico como sempre. Aí ele subiu na montada, encaixou um lindo triângulo, deixou o adversário inverter pra arrochar mais a posição e um abraço. O árbitro, inclusive, papou mosca, porque o Gate bateu umas seis vezes, ele não viu e o cara acabou apagado dentro do triângulo. Mas vamos lá, maior peso leve da história do MMA chegou hoje a três defesas de cinturão, empatando o recorde histórico do Ben Henderson. O que desempata pra mim é o domínio e a qualidade dos adversários. Rafael dos Anjos, Conor McGregor, Dustin Poirier, Justin Gate, Alia Quinta, Edson Barbosa. Na virada do ranking na terça-feira, Habib também vai se tornar o número um peso por peso e é o maior invicto da história do MMA. 29-0 com 13 lutas feitas no maior evento do mundo. E tudo isso após perder o seu melhor amigo, o pai, o principal treinador, o mestre. Dependendo da forma como encarasse as coisas, Habib poderia facilmente sucumbir ao luto. E esse era um grande ponto de interrogação antes dessa luta. Mas ele usou a tragédia como combustível. E entendam bem, tudo isso que acabei de citar só pode ser obra de um indivíduo muito diferente, muito bem criado, com força de vontade sobre-humana. Habib não é um em um milhão, Habib é um em um bilhão. E só nos lembrou que é de carne e osso quando desmoronou e começou a chorar copiosamente assim que a luta foi interrompida. Era saudade, a falta do parceiro, seu Abdumanap. Na sequência, Habib tentava vigorosamente arrancar as suas luvas e quando John Wennick chegou com o microfone, entre choros e soluços, ouvimos o seguinte, abre aspas. Essa foi a minha última luta. Não tem como eu voltar aqui sem o meu pai. Depois que ele morreu, falei com a minha mãe e ela não queria que eu lutasse sem ele. Eu dei a minha palavra a ela que essa seria a última luta. Se dei minha palavra, tenho que cumprir. E aí tomou conta na arena um clima meio sombrio, pesaroso. Confesso a vocês que fiquei meio impactado. E o próprio Dana White parecia triste na coletiva de imprensa. Porque além da empatia pela dor explícita do cara, não deixa de ser uma pena pro fã que habita em nós perdê-lo aos 32 anos, no auge. Ainda não se sabe se esse pay-per-view bateu todos os recordes como insinuou o Dana White. Mas Habib estava muito perto de superar McGregory em tamanho comercial e virar o novo xerife do UFC. Sua bolsa pra aparecer hoje era de 10 milhões de dólares, mais uma fatia do pay-per-view, que pode facilmente dobrar esse valor. Ele, com um jeitão simples e eficiência ímpar dentro do octógono, conseguiu recriar aquela aura de invencibilidade que o Floyd Mayweather tinha. Ou seja, qualquer luta sua, independente de contra quem seja, é um evento obrigatório pra ver se o cara consegue manter o zero no placar. E por que acho que Habib fala sério em um meio em que toda semana tem alguém voltando de aposentadoria? Em primeiro lugar, porque o motivo é a morte do pai, não é uma disputa com o Dana White por 20% de aumento. E além do fato dele ter grana pelas próximas três gerações, é outra religião, outra cultura e outra dinâmica social. Habib virou o chefe de uma família numerosa, e se dedicar ao desenvolvimento da região e a criação de novos talentos, assumindo, portanto, o papel do pai, é uma espécie de chamado pra ele. Fico muito feliz de ter acompanhado 100% da carreira do Habib no Ocidente em tempo real. Inclusive, já viu uma luta sua em loco, contra o Thiago Tavares em São Paulo. Enfim, bom descanso a ele, e sem dúvida nenhuma se despede como um dos grandes. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam sobre essa atuação magnífica numa luta que, no papel, era das mais complicadas. E o Habib vai fazer falta ao esporte? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Também falei sobre Robert Witta, que é versus Jared Cannonier, respeitem o ex-campeão, que se impôs mais uma vez. Pra saber tudo, é só clicar no link aqui do lado. Então, fiquem ligados que tem muito conteúdo chegando, novo cenário, uma grande revolução no sexto round e nas próximas semanas. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.